Nilzeide Gomes Dias, o que aconteceu com a senhora, dona Nilzeide? O que aconteceu foi que eu ia passeando com minha filha, descendo na rua Saguarema, tinha dois policiais, um conhecido por cabeça de ovo e outro chama geral. Ele estava procurando lá no chão, acho que era droga. Aí quando minha filha viu ele, começou a se tremer, ficou muito nervosa. Eu falei assim para ela, você está com medo de quê? Aí ele se levantou e veio imediatamente sobre a mim e falou, com medo de que é o quê, sua vagabunda. Eu falei, não estou falando com você, eu falei com minha filha. Aí o que ele fez com a senhora? Aí em seguida eu fui andando, ele me puxou, deu uma tapa na minha cara. Aí ele deu uma tapa na minha cara e disse que eu ia presa, que eu tinha sido fragante, porque eu tinha desacatado a autoridade. Isso foi quando, dona Nilzeide? Isso foi ontem, nas quatro horas da tarde. E o procedimento que as caras fizeram depois? Não, o procedimento que eu fui, aí eles me levaram, colocaram as algemas em mim, me jogaram na parede e me levaram no carro da viatura. E a senhora foi agredida por ele de que forma? Não foi agredida, ele deu uma tapa na minha cara. Só isso ou mais alguma coisa? Não, por favor, está aqui, eu estou arranhada aqui, eu estou com o meu braço que não aguento. O que a senhora espera a partir de agora, dona Nilzeide? Eu quero justiça, porque isso não pode ficar assim não. Porque se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer uma. E pelos contradimentos que eu passei, ter sido algemada e ir para a delegacia na mala da viatura, que isso nunca aconteceu comigo, porque é muito constrangida. Por esse fato que aconteceu.